Agora é hora das mensagens 991 11 14 43, você pode mandar a sua mensagem, já estamos encerrando o Balanço Geral, mas antes, vem comigo aqui no telão para eu ler, para eu ler alguma mensagem. Boa tarde, Saulo, que bom ver você na telinha na hora do almoço, estamos sempre ligadinhos no Balanço Geral. Sou a Yolanda e falo da Bahia, abraço a toda a equipe, dona Yolanda Salazar, obrigado, obrigado. É a mãe da Alessandra Garcia, a mãe da dona Alessandra Garcia de Onápolis, está assistindo o Balanço Geral pelo facebook.com.br TVLest. Obrigado, dona Yolanda, um abraço para a senhora, um abraço para o seu Manuel, o pai da dona Alessandra, muito feliz com a mensagem da senhora, viu? Sua filha é uma benção, Alessandra Garcia. Dona Yolanda Salazar, obrigado pela mensagem. Outra. Boa tarde, Saulo, eu gosto muito, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, pois na segunda-feira, meu irmão Josué, que morava nos Estados Unidos, que vê que eu não o via há 35 anos, veio para o Brasil e já matamos a saudade, foi muito tempo sem nos virmos. O outro é meu pai, o do meio, abraços para toda a equipe, dona Marlúcia, olha que legal, dona Marlúcia. Obrigado pela mensagem, obrigado por essa foto, olha só, o irmão da dona Marlúcia e também o pai, né? Muito feliz, todos na foto. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Próxima mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo, mando um abraço para minha avó, a dona Socorro, ela te assiste sempre. Ana Júlia está pedindo. Ô Ana, um abraço para você em primeiro lugar e um abraço para a senhora, dona Socorro, a vovó da Ana Júlia, que está assistindo um balanço geral. Um beijo, dona Socorro, um beijo, Ana Júlia. Obrigado pela mensagem. Próxima. Boa tarde, Saulo, sou Tony Domingues, sanfoneiro, parabéns pelo programa, sempre show de bola, abraço para todos os músicos de Governador Valadares. Tony Domingues, um abraço, meu querido, obrigado pela audiência, obrigado por você ter mandado essa mensagem para a nossa equipe do Balanço Geral aqui na TV Leste. Obrigado pela audiência, Tony. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo, Deus abençoe todos vocês do Balanço Geral, obrigado, mando um abraço para o meu primo Danilo Maia do Vila Bretas, hoje é o nível dele, valeu, aqui é o Alex, muito obrigado. Ô Alex, obrigado pela mensagem, o Alex está sempre mandando mensagem aqui no Balanço Geral e um abraço para o primo dele que está fazendo aniversário hoje, é o Danilo Maia, morador do bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadares. Alô Danilo, obrigado pela mensagem, feliz aniversário, querido, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Próxima mensagem. Olá, Saulo, boa tarde, sou de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri, estou assistindo vocês todos os dias, meu nome é Edson Paulo, Edson Paulo de Ouro Verde de Minas, ali pertinho de Teoflotone. Obrigado pela mensagem, querido, Edson Paulo de Ouro Verde de Minas, assistindo o Balanço Geral, está ele na foto aí, obrigado, Edson. Bom, outra mensagem. Boa tarde, Saulo, sou de Almenara, manda um parabéns para a pequena Maia, que completa dois aninhos hoje, quem escreveu é a Lintzi. Oi, Maia, oi Lintzi, um abraço para você, Lintzi, um abraço também para a sua filhinha, dois aninhos hoje, Deus abençoe esse anjinho que aparece aqui na foto do Balanço Geral, na TV Leste, a pequena Maia. Próxima. Boa tarde, Saulo, sou de Teoflotone, cidade das pedras preciosas, e manda um balanço para todos nós e toda a família Meireles, o Balanço Geral é o melhor. Somos do bairro Frei Dimas, quem escreveu é a Graciele, mandou mensagem aqui ontem, né, Graciele? Esqueci não, um abraço a todos, um abraço para você, um abraço a todos aí do bairro Frei Dimas, em Teoflotone. Dá tempo de mais uma? Dá tempo, Valber? Boa tarde, Saulo, sou de Rio Claro, São Paulo, e estou assistindo você, Gustavo de Assis, pelo facebook.com.br TV Leste. Obrigado, Gustavo, pela sua mensagem, Deus abençoe a todos aí de Rio Claro, interior paulista. Tem mais uma? Vamos lá? Mais três. Boa tarde, Saulo, manda um abraço para nós aqui do bairro Altinópolis, estamos ligados em vocês, Arlete Vilas Boas, bairro Altinópolis. Será que é a irmã da doutora Carla Vilas Boas, dona Arlete Vilas Boas? Obrigado pela mensagem, balança a todos aí do bairro Altinópolis, obrigado pelo carinho da audiência, dona Arlete. Obrigado, dona Arlete. Outra mensagem? Boa tarde, meu querido amigo Saulo, estou muito feliz em ver você apresentando o Balanço Geral e também muito feliz em ver você a cada dia apresentando melhor. Um forte abraço para você, para o Nicomedes e para todos da equipe do Balanço Geral. Amo todos em Cristo Jesus. Saulo, manda um abraço para todos de São José do Divino, minha cidade natal. Hoje moro aqui em Governador Valadares, dona Ivone Lopes. Obrigado, dona Ivone. Obrigado pelo balanço, pelo carinho da sua audiência aqui no Balanço Geral. Sei quem é a dona Ivone, já encontrei na rua com ela uma vez. Obrigado pelo carinho, ela está sempre assistindo o Balanço Geral e também o MG Record. Um abraço para todos aí de São José do Divino.